E mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez estamos na região do Curralinho para destacar quatro obras públicas cujo investimento é de R$ 23.285.000 e os quebrados. São obras de melhorias viárias como a nova via ligando a região do Curralinho com o Ibuí, a Rua Granja Marazú, também a construção de uma escola do Curralinho que será dedicada para alunos com espectro autista e a construção de um conjunto de lava-jaros. Tudo isso em um vídeo rápido aqui na Comunidade VDS. E nem pense em mudar de canal, pois é nesse espaço que eu falo de obras e construções como essas, de mobilidade urbana, cultura e tradição de um planeta chamado Bahia. É esse lugar lindo e complicado onde eu moro e sou extremamente apaixonado por esse território. Se você não faz parte dessa comunidade, agora você deu mole, viu jovem? Mas a dica é se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum episódio dessas nossas andanças por esse planeta. E deixa fazer aquele pedido de ajuda de sempre. E para documentar essa nossa Bahia, eu não conto com a ajuda de nenhuma empresa ou órgão público. Isso me dá liberdade de criar meu conteúdo sem mordaça, sem censura e falo sempre o que me dá na telha. Mas só eu sei o quanto é difícil roteirizar, editar, produzir e entregar esse conteúdo aqui no YouTube. Se você acha importante a manutenção desse espaço, seja membro da Comunidade VDS. Com isso você terá um rebanho de benefícios. Chega firme, jovem. Faça sua presença. Só não deixa minha voz se calar nesse espaço minguar. E se você estiver apertado nesse momento, a dica é apertar o like no vídeo, que também me ajuda bastante. Mas o negócio é o seguinte. Estou na região do Curralinho, que é uma fronteira entre os bairros do Imbuí, Boca do Rio e Estiebe. São bairros bastante corpulosos aqui na cidade de Salvador da Bahia. E quem passa por essa região sabe que o trânsito aqui é bem complicado. Já foram feitas algumas melhorias, mas quem é motorista sabe que por aqui o bicho pega. E é nesse local que está sendo construído essa via de acesso que vai ligar a estrada do Curralinho, na Boca do Rio, à Rua dos Colibris, no bairro do Imbuí. Essa nova pista terá um total de 578 metros de exceção. E deve encurtar o tempo de deslocamento e ampliar as opções de mobilidade e ajudar com o trânsito dessa região, que pelo início da manhã é bem complicado e como todo mundo já sabe. O projeto, que está orçado em R$ 5.543.738,14, prevê pavimentação asfáltica, sistema de drenagem, passeio, meio-fio e iluminação em LED. O prazo da conclusão do serviço é de sete meses. E o que podemos ver é um trincheiro já aberto nessa região de avião a mata. E por falar em mata, desse lado aqui é um quartel do exército, da polícia do exército. E fazem parte desse pacote de obras, melhoria no asfalto na estrada do Curralinho, num total de 1 quilômetro, 140 metros de via já existente. E quem passa por aqui sabe que essa via é bastante regular. E também a colocação de meio-fio e paisagismo. Em paralelo a essa obra da nova via, acontece a construção de um complexo de lava-jato. Uma obra alçada em R$ 1.326.900,98. Confesso que não encontrei muita informação a respeito de como será a operação desse lava-jato. Se já existe uma associação, se você sabe como será, deixa nos comentários. Imagino que o projeto seja para regularização dessa atividade que é intensa por aqui. Em minhas pesquisas, encontrei várias matérias em sites locais, destacando a operação promovida pela prefeitura de fechamento de lava-jatos irregulares nessa região em 2017. E você sabe que a galera protestou com queima de pneus em via pública. Mas a obra está andando e tomara que as coisas entre a prefeitura e os operadores desse equipamento fiquem na paz. Espero também que esse novo empreendimento venha a gerar empregos e pagamento de impostos. Segura um pouco aí que eu vou falar da construção da escola municipal do Corralinho e também da rua Granja Marazulo. Duas obras dessa região. Mas antes, deixa eu reforçar meu pedido de ajuda aqui para a comunidade VDS. E existem diversas maneiras de você fazer essa presença. A primeira forma é se tornando membro da comunidade VDS. A partir de R$ 7,99, você já é um membro do VDS e terá um rebanho de benefícios. Mas você pode ajudar também fazendo um Pix de qualquer valor que você quiser. Seu coração é que vai mandar um montante. Mas se não puder ajudar financeiramente, eu aceito de todo coração um like no vídeo. Dessa maneira, o YouTube entende a relevância desse conteúdo e distribui para outras pessoas. E é lógico que você vai deixar um comentário. Fala o que você acha do meu trabalho. Deixa sempre uma sugestão de outros temas a serem abordados aqui no VDS. Se não estiver gostando do meu trabalho, deixa um comentário que eu faço questão de ler e responder. E quando eu pisar na bola e falar besteira, comenta também. E se tem alguma coisa a declarar, fale agora ou se cale para sempre. Agora, se quiser falar alguma coisa mais particular, me chama no Instagram. Veja as minhas fotos. Se seu projeto estiver precisando de um fotógrafo ou de imagens aéreas, me chama que eu vou. Mas agora que fiz meu chororô, para continuar existindo aqui nessa plataforma, vamos continuar nossa peleja aqui na região do Curralinho, que tenho muitas coisas ainda a mostrar. E mudando de cenário, tocando nosso voo para um pouco mais adiante, chegamos à construção da Escola Municipal do Curralinho. Essa unidade de ensino será dedicada para alunos com aspecto autista. E será administrada pela Associação de Amigos de Autistas, a AMA, que também terá sua nova sede implantada nesse local. A obra está sendo tocada pela Prefeitura e tem financiamento do Governo Federal, no valor de R$ 12.014.455,71. Na escola serão 20 salas, todas climatizadas, com refeitório, cozinha e piscina, lavanderia, diretoria, almoxarifado, quadra poliesportiva, vestuário e sala de professores. E todos os cômodos serão adaptados às pessoas com aspecto do autismo. A obra está um pouco atrasada. Pela placa diz que deveria ser entregue no mês de junho de 2023. Mas tem gente trabalhando e com fé em Deus, em breve essa escola especializada será realidade em nossa cidade. E essa é uma reivindicação antiga do AMA. Mas o nosso vídeo não para e continuando o nosso voo por essa região, bem ao lado da construção dessa escola, está a nova ligação viária Rua Granja Marazul, que liga a estrada do Curralinho, Avenida Professor Manuel Ribeiro, no bairro do Estiep. A obra já foi entregue em maio desse ano e custou R$ 4.400.000. No projeto estão 200 metros de pista, construção de calçadas, vagas de estacionamento, novo sistema de drenagem, pavimentação, instalação de iluminação em LED, além de requalificação da Rua Rodolfo Coelho. Essa nova via de acesso de mão única deve dar fluidez no trânsito de veículos que vem da estrada do Curralinho, sentido Professor Manuel Ribeiro. Ai Maria, nosso passeio foi grande hoje. documentando essas quatro obras tocadas pela prefeitura na região do Curralinho. Diz aí se gostou dessa documentação, não deixe de comentar e também sapecar o like no vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu viajo esse planeta produzindo imagens. E é por meio dessas imagens que eu costumo contar alguns causos. E esse amigo que está ao meu lado é Zé Antônio. Ele é inscrito do canal e acompanha meu trabalho. Sempre que pode, acompanha também nas captações das imagens. Muito obrigado pela sua companhia, meu amigo Zé. E também agradeço a vocês que assistiram mais um vídeo de documentação de obras aqui na comunidade VDS. Espero do fundo do meu coração que tenha gostado desse trabalho. Se puder, indica aos amigos e amigas assistirem, comentário. Mas agora eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também um terreno abandonado onde funcionava a Petrobras Distribuidora e entenda como funciona a Romaria de Bom Jesus da Lapa no oeste da Bahia. Nesses vídeos sugeridos aí embaixo. Tchau!